Música Pega daqui Bacete lá Pega daqui Se ligou Pega daqui Bacete lá Pega daqui Bacete lá Bacete lá Eu sou o Nicolas, da nova geração Mas não tenho idade, a curtir o pancatão Eu sou o Nicolas, da nova geração Mas não tenho idade, a curtir o pancatão Eu sou o Nicolas, da nova geração Eu sou o Nicolas, da nova geração Mas não tenho idade, a curtir o pancatão Eu sou o Nicolas, da nova geração Mas não tenho idade, a curtir o pancatão Eu sou o Nicolas, da nova geração Mas não tenho idade, a curtir o pancatão E aí